E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo evento que chegou aqui no dia 22 de junho no jogo Fortnite, que é o Verão Cósmico. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e não se esqueça de conferir o finalzinho desse vídeo, a lista de playlists que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Verão Cósmico do Fortnite! Prepare-se pra curtir com novas recompensas e mais! Não deixe a nave-mãe gigantesca atrapalhar o seu brunzeado. O evento Verão Cósmico começa agora! Do dia 22 de junho até o dia 6 de julho de 2021, os simpatizantes da causa alienígena vão dar uma festa de boas-vindas. Aproveite a celebração extraterrestre para jogar os modos de tempo limitado criativos favoritos da galera, desbloquear recompensas temáticas de verão e se vestir para a praia com trajes novos e das antigas. Além disso, os abdutores visitaram a ilha pela primeira vez! Saiba tudo sobre isso na invasão extra-picante! Vamos dar uma conferida aqui no trailer agora? Tchau, tchau! Tchau. Modos de tempo limitados criativos, tarefas e recompensas praianas. Alguns modos de tempo limitados criativos populares estarão disponíveis novamente no Verão Cósmico Zona de Guerra 1.0 em trios personalizados. Mata-mata profissional sem, aeronáutica royale, voos desvairados e vale tudo o foço. Nesses modos de tempo limitados ou nas ilhas, você poderá concluir tarefas para desbloquear recompensas que combinam com qualquer festa na praia. Desbloqueia os acessórios para as costas, gela cuca com todos os seus sabores, asa delta, prancha de praia com vários desenhos diferentes e muito mais. Quer mais recompensas? Ao concluir duas tarefas Verão Cósmico, jogadores desbloqueiam a tela de carregamento Costa Convicta, um retrato destes P.I. peculiar. Ao concluir seis, desbloqueiem o envelopamento Picolé, deixando seus equipamentos saborosos. E ao concluir doze, desbloqueiem o gesto Sorvetinho Móvel, perfeito para espalhar alegria por aí. Todos os modos de tempo limitados e as tarefas deles ficarão disponíveis em sequência ao longo do Verão Cósmico e poderão ser acessadas até o final do evento. Muito bacana essas recompensas super legais aí, hein? Ilhas de Verão Mergulhe no modo criativo Você se lembra do convite aberto de verão do modo criativo? Os resultados saíram! Durante o Verão Cósmico, as ilhas enviadas no convite aberto ficarão em destaque na central de boas-vindas. Leve a diversão de verão para o modo criativo e aproveite os jogos temáticos. Para quem não sabe, esse convite aberto de verão ocorreu em outro evento aqui da comunidade e eu vou estar deixando o link caso vocês queiram estar conferindo. Esse convite aberto chegou no dia 11 de junho. Arrase com trajes novos e das antigas. Novos trajes e pacotões estarão chegando durante o Verão Cósmico, trazendo versões praianas de nomes conhecidos na ilha. Tome um pouco de ar fresco com um Midas, Marazia, tire uma folga com Brutus, praiano, traga diversão à tona com a mergulhadora Cristal e saia da oficina para pegar um solzinho com a Jules, praiana. Algumas trajes das antigas também vão se juntar à festa, como o atemporal de verão e o embananado descascado. Olha só que imagem linda, gente! Assim como os visitantes, que não são nem desse planeta, jogadores do hemisfério norte e sul estão convidados para essa festa de verão. Então nós temos aqui um evento bem animado, bem divertido, super agitado pra gente estar participando. Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais, ative o sininho pra ficar bem dentro de todas as novidades. E não se esqueça de estar conferindo a lista de playlists que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera!